Entendendo o cancelamento da prova, dizendo que Isabelle colocou o quebra-cabeça exato e depois quando a câmera mostrou o quebra-cabeça não estava exato. Gente, por mais que cancelem a prova, por mais que façam o que quiser, a Isabelle, ela fez a prova em 4 minutos e 1 segundo. 4 minutos e 1 segundo. A Pitel fez a prova em 3 minutos e 32 segundos. Por mais que cancelasse essa prova, a Isabelle não teria ganhado o Realt, ou não teria ganhado o Anjo. Ou seja, não ia adiantar de nada se cancelasse ou se tivesse VAR na prova. Não ia adiantar de nada. Posteram até um vídeo aí, postaram o vídeo mostrando que a prova não foi errada, que a prova da Isabelle foi certa. Mas galera, não tem o que fazer. Mesmo que a prova fosse VAR, tivesse cancelado ou feito alguma qualquer coisa aí na prova, ou desclassificada a Isabelle. Não teria como porque a Pitel fez em 3 minutos e 32 minutos. Então, gente, a Pitel é o Anjo, acho que não tem mais o que fazer. Eu também acho que não houve erro, que houve erro sim, na verdade, ouvi a prova. A própria imagem mostrou ali que houve um erro na prova, mas internautas disseram que não, que não houve erro sobre a Isabelle, que ela montou exato. Porém, depois que a câmera mostrou, estava errado. Bom, gente, o que vocês acham? Deixem nos comentários se você acha que foi errado, se deve cancelar a prova, se não deve. Eu acho que não, gente. Eu acho que é Pitel, quem quer aceitar, aí é ponto final, gente. É minha opinião. Mas a opinião de vocês também é válida. Então, deixa nos comentários a sua opinião, deixa seu like e se inscreve para mais vídeos. E se inscreve para mais vídeos.